Fala galera, hoje eu vou simular a tragédia da Boate Kiss Então vamos lá pessoal, não se esqueçam de deixar o like Se inscrevam no canal, ativam o sininho e não assistem pra vocês Então bora lá pessoal Então hoje a gente vai fazer uma homenagem a Boate Kiss Então pessoal, como vocês podem ver, aqui ó Desenha da Boate Kiss, como vocês sabem O incêndio começou pelo teto Aqui ó Vou botar fogo no teto Olha, mas eu tô gravando vídeo Fogo começou pelo teto Já lastrou Vai ir correndo Então pessoal, se vocês tiverem uma Boate Nunca pegue uma espuma ruim E pegue e comece a fazer assim ó Daí vai bater no teto Vai pegar fogo Olha só Olha só Já